Roberto, qual será o valor do reajuste do Bolsa Família em 2021? Até porque dia 18 já começa o pagamento para o mês final 1 e até agora o governo não se posicionou. Tenho uma informação bombástica e importantíssima sobre essa questão, para você que recebe o Bolsa Família. Roberto, e para quem recebe o auxílio emergencial, que agora termina com a liberação do saque em janeiro, como fica em 2021? Já temos uma resposta em relação à prorrogação, resposta fundamentada, uma resposta que a gente possa realmente ter uma esperança ou não? Vou trazer para você também uma informação importante sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial em 2021. Sou o professor Roberto Conceição, você está no canal de questões sociais, aqui a gente trata sobre Bolsa Família, auxílio emergencial... Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda, um ótimo dia para você, um extraordinário dia para você, não só para você, mas para toda a sua família e que tudo que você fizer possa prosperar. Começa o dia dizendo para você o seguinte, é possível você ter uma transformação na sua vida, acredite nisso. Já fez o seu agradecimento hoje? Já agradeceu a Deus ou a quem você acredita? Já fez isso? Isso é importante, hein? Vamos lá, gente. Antes, eu quero te fazer uma pergunta. Qual cidade você está me assistindo? Qual estado que você está me assistindo? É importante porque eu descobri mais um estado que tem benefício social, vou trazer para você ao longo do dia hoje. Por isso é importante que você se inscreva no canal. Nós estamos fazendo um levantamento no Brasil inteiro sobre estados e municípios que estão pagando aí ou começarão a pagar o auxílio emergencial em extensão ou um Bolsa Família regional. Se inscreva aqui embaixo nesse botão vermelho, tá bom? É importante para nós sabermos qual é a sua cidade e qual é o seu estado. Então, coloque aqui. Eu moro na cidade tal, no estado tal. E nós vamos fazer essa busca e contribuir com vocês. Por isso é preciso estar inscrito, tá bom? Bom, feito isso, vamos trazer essa informação. Antes de eu falar a questão do Bolsa Família, eu quero falar sobre a questão do auxílio emergencial. Muita discussão em relação ao auxílio emergencial em 2021. O Rodrigo Maia, presidente atual da Câmara dos Deputados, ele disse o seguinte, que praticamente neste mês de janeiro não terá votação, na gestão dele, não terá votação sobre a questão de auxílio emergencial. Auxílio, prorrogação, aumento do Bolsa Família para o Rodrigo Maia. Aumento do Bolsa Família, eu vou falar já já que tem uma notícia muito importante. Mas para o Rodrigo Maia, não tem votação em relação a nada disso no Congresso. Essa é a fala do Rodrigo Maia. Ele diz o seguinte, em fevereiro, eu volto só como deputado federal. E aí, o novo presidente da Câmara dos Deputados vai decidir quais as matérias vão ser colocadas em votação e eu, como deputado federal, vou realizar o meu voto. Por que isso é importante, gente, para nós? Porque agora nós temos eleições. Então, em janeiro, não teremos essa resposta da prorrogação. A não ser que o presidente da República edite uma medida provisória. Esse é o caminho mais rápido que eu já falei para vocês. A não ser que o presidente faça isso. No entanto, esses projetos de leis que, inclusive, eu trouxe para vocês ontem, se você não é inscrito no canal, clique aqui para você não perder nada disso, tá? Clique aqui e volta e assista todos os vídeos que estão lá no canal e você vai ficar atualizado. Ontem, inclusive, eu trouxe um vídeo sobre isso, trazendo os projetos de leis. Para esses projetos de leis serem colocados em votação, depende do presidente da Câmara. E nós temos uma coisa interessante aí. O presidente da Câmara que está em ascensão e com muito apoio é o Baleia Rossi. E o Baleia Rossi, agora, que é indicado do Rodrigo Maia, já rompido, o Rodrigo Maia já rompeu com o presidente da República. Temos grandes chances desses projetos de serem colocados em votação na Câmara dos Deputados. Ainda estou devendo o Senado, nós vamos falar sobre o Senado no próximo vídeo. Mas na Câmara trouxe todos os projetos e grandes chances de serem colocados em votação. Mas quando podem iniciar essas votações? No início de fevereiro, quando o novo presidente da Câmara assumir. Então, em janeiro, devemos ter o valor, se o presidente não editar a medida provisória, não teremos o auxílio emergencial. E teremos uma informação, eu vou trazer uma informação importante do Bolsa Família, que pode ter o reajuste, mas para fevereiro, para fevereiro, grande chance de voltar o auxílio emergencial. Roberto, mas aí as pessoas já receberam em dezembro, sacaram em janeiro, como fica? Um novo auxílio pode ser estabelecido a partir de fevereiro com esses projetos de leis. Ok? Uma outra questão importante. Em relação a... Inclusive, o senador Alessandro Vieira protocolou um pedido para o retorno em janeiro dos parlamentares. Apenas 35 senadores assinaram. Eu vou trazer a lista para vocês no outro vídeo. Então, possivelmente, gente, é muito difícil a gente ter o retorno do parlamento em janeiro. Deve realmente ficar para fevereiro. O que você acha disso? Coloque nos comentários aqui para mim essas férias de janeiro dos parlamentares em meio à crise, em meio à pandemia. Os caras estão de férias e poucos sinalizaram a intenção de voltar para votar projetos importantes. Em relação ao Bolsa Família, olha só, está aí na tela. O presidente da República se reuniu com o Onyx Lorenzoni para tratar do orçamento e aumentar o Bolsa Família. Qual será o valor? Não sabemos ainda qual será o valor desse reajuste. Mas devemos sim ter o reajuste do Bolsa Família. E isso deve sair através de uma medida provisória. Onde, nesse primeiro momento, não precisa passar pelo Congresso. O presidente da República assina. Vamos, Bolsonaro. Assina. Coloque aqui, hashtag. Assina Bolsonaro o aumento do Bolsa Família. Ele pode editar uma medida provisória. Roberto, e quando pode sair essa medida provisória? Essa medida provisória, para ser pago até o dia 18, porque o dia 18 começa o pagamento no início e final 1, tem que ser assinada entre hoje e amanhã, porque segunda-feira já começa o pagamento. Então, se ele não assinar entre hoje e amanhã, o valor do Bolsa Família vai ser realmente o valor que era antes do auxílio emergencial. E o reajuste deve ser pago a partir de fevereiro. Então, são dias importantes, dias decisivos. Aconteceu essa reunião de uma hora e pouca entre Bolsonaro e Onyx Lorenzoni, a esses dias. Então, é muito importante nós acompanharmos hoje, amanhã, depois de amanhã, enfim, para que possamos ter aí essa medida provisória publicada. Se não tivermos essa medida provisória, certamente ela deve sair para o pagamento de fevereiro. Então, gente, tudo depende do Bolsonaro. Tudo depende dele. Tanto para a prorrogação do auxílio emergencial, quanto para o aumento do Bolsa Família. Depende do Bolsonaro para sair agora em janeiro. Se o Bolsonaro não dá a canetada, não assinar medidas provisórias, vamos ter que aguardar para fevereiro, com o retorno do Parlamento, com o retorno do Congresso Nacional, para que possam ser votados os projetos de lei e os deputados e senadores iniciar aí essa jornada de aprovação, aprovações de medidas importantes para 2021. Como presidente, deve soltar também a medida provisória que antecipa o 13º para os aposentados e pensionistas. Inclusive, compartilha esse vídeo para os aposentados e pensionistas. Vai ter a antecipação do abono salarial para os trabalhadores. Então, tudo isso deve sair em medida provisória e tem que sair agora em janeiro. Compartilha esse vídeo, divulgue, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e me ajuda, compartilha. Beijo no coração. Tudo que você fizer possa prosperar poderosamente, você e sua família. Eu desejo no coração que vocês sejam prósperos e que essa fase vai passar. Eu desejo do meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.